Que história? Mas, oxe... Bom dia, Bia. Oi, Beto. Oi, Tadeu. Tudo bem? Bom dia, Bia. O pessoal da reunião já chegou? Não, tá cedo ainda. Bia, ficamos sabendo de uma história de uma mulher tão absurda. É mesmo, Beto? Volta. Não interessa você. Realmente você tá aqui para secretariar e não para ouvir histórias interessantes, ok, dona Bia? Que ódio quando você faz isso, viu, Beto? Que ódio! Depois eu que não tenho esse achumouro aqui, Tadeu. Por favor, né, dona Bia? Sabe o que eu acho, Tadeu? Que ela tá precisando de uma namorada. A Bia era muito mais divertida antes, você se lembra? Coitado. Como é que você quer que a menina seja divertida? Você só escolheu uma garota? Tá animado para a reunião de hoje? Tô ótimo, Tadeu. Tô... Ótimo! Eu acho bom, porque dessa vez eu não vou ficar quietinho que nem das outras vezes, não, tá bom? Os hoje eu tô cheio de gás. Deixa de história, né, Tadeu? Lá a gente vê como é que fica. Sempre foi assim, não foi? Tá bom. Depois não reclama. Ok, não reclama. Agora eu tô aqui na forma de falar uma coisa com você. Eu tô meio grilado, cara, com essa história da minha mãe metida com a Pariça Barrera. Todo mundo não tá metido em história nenhuma, Roberto. Tira isso da cabeça. Como não tá metido em história nenhuma? O que ela foi fazer lá em casa, então? Ela foi ajudar uma amiga. Quem tá metida nessa história toda é a Rebeca. Aliás, como é que uma mulher pode cair numa dessas? Eu sei lá, viu, cara. A única coisa que eu sei é que eu não tô gostando da minha mãe se metendo nessa história. Ô, meu São Sebastião do Paraíso. Queria tanto que a minha mãe tomasse juízo, sabe? Voltasse pra Belo Horizonte, arrumasse com meu pai. Desasse em paz. Que história mais antiga. Se quiser, tinha tirado isso da cabeça. Como é que eu posso te achar isso da cabeça, Tadeu, se meu pai me liga todo dia aqui, me encher no saco pra que eu faça a cabeça da minha mãe pra ela voltar pra Belo Horizonte? Isso aqui eu não tô entendendo. Teu pai não tá lá com o caso com a secretária dele? Tá. Então, o que que ele quer mais? As duas. Ele quer as duas, Tadeu. Um lousinho, um lousinho, um lousinho. É, coisa da geração dele, né, Tadeu? Pra entender. Bom, cara, vamos trabalhar, porque se ficar aqui falando da vida dos outros, não vai dar camisa pra ninguém. Achou aí o... Nossa, eu fico muito tempo dentro daquele quarto escuro, não enxergo nada quando eu saio. Onde é que eu botei aquele papel brilhante? Ah, tá aqui. Ai, o que que é isso? Socorro! Ai, que... Esqueci de te dizer que eu também sou perito em armadilhas. Ai, meu Deus. Quer dizer então que você colaborou com o meu sogro nesse maldito plano pra me afastar da minha mulher. Não foi? Me tira daqui! Cala a boca! Você está com seus dias contados, Camila Varela. Cavalício, você não devia ter feito de vez. Envolver meu filho numa história absurda dessa sem falar comigo não é coisa de amigo. E quando a vigésima vez, Ricardo, eu envolvi o seu filho, foi com ele que a Fefei a cismou. Ela cismou aqui, nessa sala. Ah, meu Deus do céu. Não te contei antes também, porque eu sabia que você vinha com essa discurseira pra cima de mim. Como se você tivesse muita consideração pelo seu filho. Eu tenho. Eu tenho, sim. Muita consideração por ele. Tenho. Se você tivesse, não tinha feito o que fez há 15 anos atrás. Ah, sim. E quem é você pra falar, depois daquilo que você fez com a sua filha? Mas eu fiz aquilo por uma causa justa. Os métodos podem não ter sido muito ortodoxos. Mas o que eu fiz era que tinha um fim plenamente justificável. Essa dona Brigitte agora só aparece aqui quando quer. Ah, avarício, avarício. Esta fábrica vai de mal a pior. O senhor tem razão, Ricardo de Pádua. Esta fábrica está um lixo, uma vergonha. O que você está fazendo aqui, Fefei? Por que você reuniu a diretoria? Porque eu consegui provas suficientes pra afastar você pra sempre desta fábrica, baba! Bota os pés no chão, Fefei. Você está louca? Você, esse insuportável Ricardo de Pádua. Vocês estão fora daqui por negligência, irresponsabilidade e excesso de sassaricação.